Olá, começa agora mais um programa Projetos de Lei. Vamos apresentar para vocês algumas das propostas em debate aqui no Legislativo Paulista. Os deputados analisam os projetos que podem melhorar a vida das pessoas nas áreas social, da saúde, financeira, educação, ambiental e lazer. Como a proposta que prevê o acompanhamento psicológico para mães de bebês natimortos. E ainda um projeto de lei para acabar com o prazo de fidelização das operadoras e garantir o direito à portabilidade aos consumidores. O programa de hoje traz ainda uma proposta para proibir ligações de telemarketing fora do horário comercial e de números restritos. O programa Projetos de Lei tem muito mais. O Brasil tem hoje 4,5 milhões de doadores de medula óssea, 2 milhões deles aqui no Estado de São Paulo. Mas isso não é garantia de cura para pacientes que precisam do transplante. O principal fator negativo é a falta de compatibilidade entre os doadores. A combinação de genes do doador e do paciente deve ser idêntica, 100% ou muito próxima do ideal, 90%. O que muitas vezes dificulta as chances de quem precisa de um transplante. Projeto de autoria do deputado Fernando Cury, do PT, quer incentivar a doação e pretende isentar do IPVA o imposto sobre propriedade de veículos automotores os doadores de medula óssea. O câncer é a segunda causa de morte entre crianças e adolescentes até os 19 anos de idade, de acordo com dados do Instituto Nacional de Câncer, o INCA. A leucemia, tipo da doença que afeta o sangue, é a mais comum nessa faixa etária e corresponde a 26% de todos os tumores malignos. Segundo o Instituto, o transplante de medula óssea é uma das maneiras mais eficazes para o tratamento de leucemia e também de linfomas, anemias graves, doenças do metabolismo, doenças autoimunes e vários tipos de tumores. Existem vários tipos de leucemia, falando especificamente aqui das leucemias agudas, o tratamento inicial é quimioterapia. Em alguns casos, não são todos, há necessidade da realização de um transplante. Apesar do Brasil ter mais de 4 milhões de pessoas cadastradas como doadores, em 2017, pouco mais de 280 mil pessoas se dispuseram a doar medula óssea. Foi o pior número dos últimos anos. A estimativa é de 10 mil novos casos de leucemia por ano no Brasil. Com o objetivo de salvar o maior número de vidas possível, já tramita na Assembleia Legislativa de São Paulo um projeto de lei. Nele, o doador de medula óssea será isento do IPVA. O projeto ainda está na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Mas quem se interessar em ser doador, basta ter entre 28 e 55 anos de idade e ter bom estado de saúde. Comparecer ao Hemocentro com um documento com foto e no momento será feito um cadastro desse doador e a coleta de dois tubinhos de sangue para a realização dos testes genéticos. Nesse momento não é necessário nenhum outro procedimento, não é a doação da medula propriamente dita. O cadastro é realizado inicialmente. A partir do momento que esses resultados de exames estão disponíveis, eles são colocados no Banco Nacional de Doadores de Medula Óssea e assim fica disponível para que os médicos façam a consulta nesse banco. Aproveitei que já estava no Hemocentro e fiz minha parte. Vou resolver fazer o meu cadastro agora, vamos lá? Viu? Menos de três minutos e eu já estou cadastrada. Agora eu vou fazer a segunda parte, que é a coleta do sangue, para ver qual é o meu tipo de medula óssea. Agora eu também sou uma doadora de medula óssea. Deputado Hélio Nishimoto, do PSDB, elaborou um projeto de lei que prevê o acompanhamento psicológico para mães de bebês natimortos. Muitas delas enfrentam o drama de perder o filho ainda durante a gestação, no parto ou logo após o nascimento e acabam desenvolvendo problemas graves de depressão ou estresse emocional. Segundo o estudo, realizado pela Universidade de Londres em 2016, cerca de 2 milhões e 600 mil bebês morrem no mundo a cada ano, antes do nascimento ou logo depois do parto. Entre as causas mais prováveis estão diabetes, pressão alta, obesidade e tabagismo. O estudo também apontou que cerca de 4 milhões e 200 mil mulheres que enfrentam estas situações sofrem de depressão e estresse psicológico. 98% dos casos acontecem em países de média ou baixa renda. A assessora de imprensa, Gabriela, passou por isso. Engravidou pela primeira vez com 20 anos. Na época tinha o diagnóstico de esterilidade. Meu sonho era ser mãe. Numa ida ao ginecologista eu descobri que eu tinha miomatose. E como os meus miomas eram relativamente grandes, a médica constituiu a ideia de eu não poder ter filho. E quando eu engravidei, foi uma surpresa, foi uma felicidade. O sonho de ser mãe acalentado por toda a gravidez foi interrompido logo após o parto. Depois de receber a notícia do falecimento do seu bebê, a Gabriela ainda teve que ficar 10 dias no hospital. Eu fiquei no mesmo andar, na mesma aula, que as mães que tinham acabado de ganhar os bebês também. Então foi bem complicado, porque assim, além de eu ter que lidar com a perda do bebê, com a infecção que eu estava tendo, né? Estava doente naquele momento. E ainda ver outras mães que tinham tido os bebês, que estavam ali com ele, e eu não. Para a psicóloga Cristina Schaeffer, que trabalha com a chamada constelação familiar sistêmica, o acompanhamento psicológico é importante na recuperação de quem passa por este trauma. Vivenciar essa dor é uma coisa muito pungente. E não é uma questão de você apertar um botão e se desfez desse sentimento. Ele precisa ser entendido, ele precisa ser vivenciado, ele precisa ser diluído, para que a pessoa consiga se refazer e compreender o significado disso, né? E ressignificar o que vai acontecer após essa fase. Reduzir o sofrimento, principalmente da mãe, que tem os chamados filhos natimortos, ou seja, que morrem ainda no útero, ou de óbitos fetais, é o objetivo de um projeto de lei de autoria do deputado Hélio Nishimoto, do PSTB. O parlamentar espera, com isso, ajudar as famílias que passam por este trauma. A proposta é que a rede privada de saúde ofereça leito separado para mães de natimortos e acompanhamento médico, se necessário e solicitado. É um momento muito dolorido para a pessoa. E estar presente no mesmo espaço, mesmo ambiente, mesmo quarto, com outras mães que tiveram o nascimento normal, saudável, é muito difícil para aquela mãe. Então, ela, além dessa perda, ter que conviver nesse ambiente onde outras mães comemoram o nascimento, fica complicado. Por isso que pensamos em apresentar esse projeto, e a gente espera que os pares, os deputados, concordem na aprovação desse projeto, para que os hospitais e os profissionais deem um tratamento especial, no mínimo um leito separado, para que ela tenha condições de se recuperar psicologicamente e, quem sabe, até oferecendo um apoio psicológico, né, através de profissionais, para que a recuperação dessa mulher, né, que perdeu seu filho, seja mais rápida. Vamos ao intervalo e, na volta, você vai conhecer um projeto que prevê a instalação de armários na rede escolar paulista para guardar o material. Voltamos já, já. Estamos de volta com o programa Projetos de Lei. Seu filho já reclamou de dores nas costas causadas pelo peso da mochila lotada de livros e cadernos? O projeto de lei de autoria do deputado Milton Vieira, do PRB, em tramitação aqui na Assembleia Legislativa, prevê a instalação de armários na rede escolar paulista para guardar o material. Eu fui até uma escola da rede particular aqui na capital paulista para conferir com as crianças os problemas que elas sentem por causa do excesso de peso na mochila. O objetivo é preservar e proteger a saúde dos alunos nas fases pré-escolar e do ensino fundamental, devido ao peso excessivo das mochilas carregadas nas costas, principalmente para aqueles que ainda estão com as condições físicas em formação. Isso pode ocasionar problemas sérios na coluna, além da dor e das consequências, dependendo, dói no bolso também. É incômodo para o seu filho, além da falta de paciência da criança com o tratamento. Você leva muita coisa na mochila? Às vezes sim, às vezes não. É? E quando está muito pesada, você sente alguma dor no corpo? Assim no ombro? É, só aqui, um pouquinho. É? Nas costas. Um pouquinho no meio. Você usa mochila? Uso. Você usa de carrinho ou das costas? Carrinho. Por que você não usa das costas? Ah, é porque das costas dói muito para mim. Quando eu usei, eu fiquei com dor nas costas. Ah, de costas dói muito as costas. Essa escola dispõe de armários onde os alunos podem guardar livros, cadernos e outros materiais. Para os que frequentam o período integral, todos têm direito. Eu utilizo esse armário aqui para o meu material e para algumas coisas que eu não posso levar para casa. Meu ombro fica doendo às vezes. É? É. Por quê? Por causa do peso? É. Porque às vezes eu levo muito material na mochila e agora eu tenho armário, que o tio Luiz deixou eu ter armário para colocar minhas coisas dentro, para ela não levar muito peso na mochila. Eu guardo algumas coisas que eu não uso muito, para a mochila não ficar muito peso. O projeto de lei número 609 de 2015 obriga as instituições de ensino da rede pública e particular do Estado a instalarem armários para que alunos nas fases pré-escolar e de ensino fundamental tenham espaço para guardar livros, cadernos e outros materiais. A criança que desde a primeira infância vai à escola fazendo uso de mochila com peso já considerável, sendo que esse peso nós não podemos passar de 10% do peso corporal da criança, certamente ela vai trazer problemas. Então nós devemos orientar os pais, os professores, as autoridades, que isso a longo prazo vai trazer problema. As mochilas normalmente elas têm duas alças, essas alças deverão ser usadas dos dois lados, porque senão ela vai ficar apenas com o peso em um dos ombros, causando problemas de lateralidade da coluna, levando mais cedo ou mais tarde a esse desvio de lateralidade chamado escoliose. Além da escoliose, ela poderá ter uma hiperlordose, ou seja, a coluna é levada para frente, como aqui nós estamos vendo, havendo um aumento de volume ao nível das nádegas, o bumbum mais arrebitado, digamos assim. Outro que nós podemos encontrar é a hipercifose, que a criança também poderá desenvolver essa deformidade, que é levada para frente, formando, olhando de perfil a criança, nós vamos ver que ela está ficando, entre aspas, corcunda. É um projeto interessante, sabemos que ele é possível de ser realizado, porque as escolas têm condições de ter um armário. Antigamente, na minha época, era assim. O meu material escolar, de muitas pessoas, ficava na escola. Então, eu dou exemplo, por exemplo, eu tenho um neto e às vezes eu vou levar ele na escola, eu não aguento pegar a mochila dele, mas eu tenho condições, levo meu filho, meu neto, às vezes, ou meu filho, ele vai de carro, mas e aquelas mães que a criança tem que andar quilômetros para chegar na escola, carregando uma mochila nas costas, que não é, às vezes tem rodinha, mas na maioria das vezes não tem, porque a pessoa não tem condição. E é um peso tremendo nas costas daquela criança. Então, o projeto visa isso, você acabar com isso. A criança deixa o material na escola, no armário da escola, e no dia que ela vai na aula, ela usa aquele material que ela só vai usar na escola. Aquele que ela tem necessidade de levar para casa para fazer a lição, que é o seu caderno, um livro ou outro, não pesa, então não tem problema, evita até o gasto com mochila. Então, esse é o objetivo. Vamos falar agora sobre direitos do consumidor. Nas ruas é fácil encontrar quem já teve ou tem algum problema com portabilidade. Muitos consumidores não sabem, mas é permitido por lei o prazo de fidelização. Aí, na hora de mudar de operadora, surgem as dificuldades. O deputado Caio França, do PSB, criou um projeto de lei análise aqui, pelos parlamentares, para acabar com esse recurso usado pelas operadoras. A prestação de serviço de TV por assinatura, celular e internet, está sempre no topo das reclamações de centenas de consumidores. Teve essa situação, sim. E aí? Aí a gente acabou negociando e ele acabou abaixando o valor. Ah, daí deu certo? Aí deu certo. Os preços são altos e os serviços nem sempre condizem com os valores. Por conta de situações assim, vários consumidores se arrependem da aquisição e tentam cancelar ou migrar para outra empresa. E aí descobrem um outro problema, o prazo de fidelização. Eu acho um absurdo, porque eu acho que o consumidor tem que ser livre para negociar com o prestador de serviço que possibilita melhor tipo de serviço, melhor tipo de assinatura, enfim. Pode fazer portabilidade a hora que quiser, do jeito que quiser, sem ter que pagar multa, né? Exatamente, também concordo. Penso dessa forma. O PROCON explica que esta prática é autorizada pela Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. Mas existem ressalvas. A regra primeiro é oferecer algum benefício para o consumidor. O consumidor tem que estar ciente dessa condição. Então, tem que ter recebido um benefício e ele tem que saber que para este benefício implica em ele ficar um tempo com essa empresa. E quais benefícios? Que no máximo de 12 meses. Que benefícios? A empresa pode oferecer para ele um plano mais barato, uma tarifa mais barata. Muitas vezes se viu aparelhos, né? O consumidor compra um aparelho num valor mais baixo por ficar esse período. Agora, tudo isso tem que ser negociado, tem que ser informado, tem que haver a concordância do consumidor. Já existe um projeto de lei tramitando na Assembleia Legislativa de São Paulo que proíbe este tipo de ação em todo o Estado. Eu acho certo isso, porque se eu quiser mudar, eu acho que é um gosto meu, não é? Então, eu não acho certo isso, pagar multa, porque eu quero mudar de canal, porque ele está não funcionando. Enquanto o projeto não vira lei, anote estas dicas do PROCON. Se ele não conseguiu acertar com a empresa, resolver o seu problema com a empresa, ele pode procurar o PROCON, o PROCON São Paulo tem atendimento pessoal, atendimento via internet. Ele pode procurar a própria Agência Nacional de Telecomunicações, que também tem atendimento. Tem a consumidor.gov.br, que é uma plataforma do governo federal, que o PROCON também acompanha. Então, o que a gente recomenda é que o consumidor não se conforme com a situação e procure um órgão externo se ele não resolveu com a empresa. Inclusive, o PROCON aqui está à disposição. Mais um intervalo e, na volta, eu vou mostrar para vocês um projeto que proíbe ligações de telemarketing fora do horário comercial e de números restritos. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Projetos de Lei. Você já recebeu uma ligação de telemarketing? Pois é, quem nunca passou pela situação de atender o telefone e, do outro lado da linha, alguém tentando oferecer algum serviço que você não pediu? O projeto de lei de autoria do deputado Carlos de Anásio do PSOL quer proibir essas ligações fora do horário comercial e de números restritos. Se você tem celular, com certeza já atendeu uma ligação de telemarketing? Um monte. É. Acho que umas 10. O que você faz? Você atende todas? Não. Não? Eu xingo. E aí eu peço licença, falo que eu não quero ofender, por favor, tira o meu nome do registro. O problema é que não adianta bloquear ou pedir para não ligar. Eu ligo para eles e falo tudo o que eu tenho que falar para eles, para eles não ligarem mais. E não ligam? Ligam. Neste aparelho celular foram mais de 10 ligações recebidas de telemarketing nos últimos dias. O consumidor não sabe, mas tem direito de se defender de ações como esta. Uma delas é com o formulário do Procon. Já existe legislação a respeito, a Lei 13.226 de 2008, que ela protege o consumidor em relação às ligações indesejadas, ligações que ele não tem interesse de receber, ligações de telemarketing. Nesse caso, o consumidor pode acionar o Procon a partir do formulário que tem disponível no site e, com base nisso, o número dele fica bloqueado para receber esse tipo de ligações. Uma nova lei que tramita na Assembleia Legislativa de São Paulo vai proibir a operação de serviço de telemarketing com número restrito e fora do horário comercial. Essa questão do telemarketing é um verdadeiro transtorno para a população. A população reclama, ela é incomodada e o nosso projeto de lei, ele tenta regulamentar um pouco isso e colocar um limite nesse trabalho de telemarketing e estipulando um horário para que ele seja feito e colocando regras. É por isso que nós estamos atendendo aqui aos anseios da população. Nós fomos procurados por muitas pessoas que não aguentam mais receber essas ligações. Então, por isso que eu apresentei o projeto e ele começou a tramitar aqui na LESP. O projeto já está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Com base nessa lei, é possível que o consumidor verifique de fato quem é a empresa que está violando e acione judicialmente, inclusive pedindo a minha reparação por danos morais. Chega um feriado prolongado e quem pode, cai na estrada. Muitas vezes, a viagem se torna um martírio por causa do excesso de veículos nas rodovias. Quem tem o passe livre nos pedágios economiza tempo. Mas para ter esse serviço, é preciso pagar uma taxa mensal extra, além do valor das vezes utilizadas dos TAGs. Segundo a Agência Reguladora de Transporte do Estado, a Artesp, que é responsável por administrar e fiscalizar o programa de concessões rodoviárias, mais da metade dos motoristas que trafegam pelas rodovias paulistas utilizam esses adesivos eletrônicos. O projeto de lei quer que o deputado Ricardo Madalena, do PR, é para acabar com a cobrança da mensalidade dos TAGs. Passar direto pelo pedágio sem esperar o troco ou enfrentar filas. Esse chip, que é instalado no parabrisa do carro, representa uma vantagem e uma economia de tempo para os motoristas. Facilita, né? Hoje não tem trânsito, mas pega um dia de bastante trânsito, facilita bastante. Às vezes, quando você pega, por exemplo, a gente vai viajar em feriados e está muito trânsito, então você passa direto, é muito bom, você tem que pegar a fila do pedágio. De acordo com a Artesp, mais de 50% dos veículos que trafegam pelas rodovias paulistas já pagam o pedágio de forma eletrônica. O problema é que todo esse conforto tem um custo extra para o motorista, que além dos pedágios tem que pagar uma taxa de mensalidade para ter o equipamento. Algumas empresas chegam a cobrar cerca de 20 reais por mês para manutenção do serviço, que também é aceito em estacionamento de shoppings e impostos de gasolina. Isso que ele cobra na mensalidade se torna um pouco abusivo. Seria melhor que não cobrasse ou que fosse no máximo a metade. É lógico que pesa, são em torno de uns 20, 20 e poucos reais a mais na mensalidade. Poderia se isentar, ficaria bem melhor. Mas um projeto de lei que está em discussão na Assembleia Legislativa de Autoria do Deputado Ricardo Madalena, do PR, pretende acabar com essa cobrança. O PL 53 de 2017 dispõe sobre a proibição de cobranças de taxas de adesão ou mensalidade pela utilização do dispositivo eletrônico para pagamento de tarifas de pedágios nas rodovias de São Paulo. Nós estamos entrando com um projeto de lei para que o governo amanhã sancione e venha derrubar isso, desta cobrança que na nossa concepção é inconstitucional e indevida. Por quê? Você já paga o pedágio. Aí você tem que pagar, hoje eu acho que está em torno de 20 reais por mês, para poder ter uma taxa de manutenção. E com essa taxa de manutenção, as rodovias, as concessionárias das rodovias, elas já tiram a mão de obra de uma pessoa que teria que estar no pedágio cobrando. Então, você vê que na nossa concepção é uma cobrança indevida e inconstitucional. O projeto já foi aprovado pela Comissão de Transportes e Comunicações e segue agora para a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. Com certeza, deve ser aprovado. É porque eles já ganham tanto com essa taxa de pedágio, né, que acho que não teria que ter isso. Acho que não, tenho certeza, não deveria ter. Quem usa sem parar, usa constantemente, né? Você não tem ele no carro para usar uma vez por ano. Então, é quem usa bastante. Então, seria bem interessante, sim, essa isenção de taxa. Vamos falar agora sobre um projeto que já foi aprovado e virou lei. De autoria do deputado doutor Ulisses do PV, a proposta cria um capítulo específico nas Universidades Públicas de Medicina de São Paulo para tratar as diferenças entre as doenças que atingem homens e mulheres. Como, por exemplo, as doenças cardiovasculares, que segundo a Organização Mundial de Saúde, matam cerca de 17 milhões e meio de pessoas no mundo todos os anos e se manifestam diferentemente entre os homens e as mulheres. As doenças do coração são a principal causa de morte entre homens e mulheres. Os sintomas de um ataque cardíaco são imprecisos e bem diferentes entre homens e mulheres, o que muitas vezes dificulta o diagnóstico. O homem, ele sente uma dor forte no tórax, corre para o hospital, ele é atendido, os médicos já fazem um cateterismo, já fazem uma ponte de safena interna na UTI e salvam. A mulher tem uma sintomatologia muito diferente. Ou ela só tem falta de ar, ou ela tem uma dor no ombro, no braço. Aí ela fala, ah, eu peguei o meu netinho de mau jeito, estou com dor no braço, acho que é a coluna, não sei o quê. Ou ela tem também a dor no estômago. Uma dor no estômago aqui, assim, eles pensam que é gastrite, completamente diferente. Há mais de uma década, entidades internacionais de cardiologia realizam campanhas que mostram essa diferença. Aqui no Brasil, o assunto também preocupa a Associação Brasileira de Mulheres Médicas, que criou esse folheto para alertar sobre os riscos das doenças cardiovasculares em mulheres. Nós fomos em Montreal o ano passado e vimos esse gráfico que as cardiologistas mostraram que lá nos Estados Unidos, como no Brasil, morria muito mais mulher que homem por infarto de miocardo. No Brasil, para você ter uma ideia, morre uma em cada três mulheres de infarto do coração. É uma coisa absurda, absurda. E você não ouve falar, olha, a minha amiga fez duas pontes de safena. Você não ouve falar isso. Agora, essa campanha também vai ganhar reforço nas universidades. Uma lei aprovada aqui na Assembleia Legislativa determina que a disciplina de clínica médica tem um capítulo especial sobre essas doenças, que se apresentam de forma diferente em homens e mulheres. A Lei 16.767 de 2018 é de autoria do deputado doutor Ulisses do PV e é válida para todas as faculdades de medicina estaduais de São Paulo. Hoje, mulheres bem mais jovens estão tendo o infarto e, muitas vezes, fatal. Infarto fulminante. Por quê? Mudou muito a vida moderna da mulher. E o que é o mais importante, que nos chama a atenção, nos preocupa mais, que, às vezes, as mulheres têm uma doença cardiovascular grave com manifestações frustras, completamente atípicas. quase que doenças assintomáticas. Então, a finalidade desse projeto é justamente despertar, a gente incluir esse capítulo no estudo da clínica médica, das faculdades de medicina do Estado de São Paulo, as escolas oficiais, para, justamente, despertar a atenção, para que haja uma valorização maior por parte dos jovens médicos das queixas das mulheres. Quem trabalha em pronto-socorro, o hospital, sabe que é fundamental reconhecer essas diferenças. Pegando agora os estudantes de medicina, acho que começando mais cedo, eles chegam mais preparados para ver isso em pronto-socorro mesmo, que é o nosso dia a dia. O programa Projeto de Leis chega ao fim. Até o nosso próximo encontro. Espero vocês. Até lá.